O buraco negro De acordo com a teoria geral da relatividade, um buraco negro é uma região do espaço da qual nada, nem mesmo objetos que se movem à velocidade da luz, podem escapar. Este é o resultado da deformação do espaço-tempo, causada após o colapso gravitacional de uma estrela, por uma matéria astronomicamente maciça e, ao mesmo tempo, infinitamente compacta e que, logo depois, desaparecerá dando lugar ao que a física chama de singularidade, o coração de um buraco negro, onde o tempo para e o espaço deixa de existir. Um buraco negro começa a partir de uma superfície denominada horizonte de eventos, que marca a região a partir da qual não se pode mais voltar. O adjetivo negro em buraco negro se deve ao facto deste não refletir nenhuma parte da luz que venha a atingir seu horizonte de eventos, atuando assim como se fosse um corpo negro perfeito em termodinâmica. Acredita-se, também, com base na mecânica quântica, que buracos negros imitam radiação térmica, da mesma forma que os corpos negros da termodinâmica a temperaturas finitas. Esta temperatura, entretanto, é inversamente proporcional à massa de buraco negro, de modo que observar a radiação térmica proveniente destes objetos torna-se difícil quando estes possuem massas comparáveis às das estrelas. Apesar de os buracos negros serem praticamente invisíveis, estes podem ser detetados por meio da interação com a matéria em sua vizinhança. Um buraco negro pode, por exemplo, ser localizado por meio da observação do movimento de estrelas em uma dada região do espaço. Outra possibilidade da localização de buracos negros diz respeito à detecção da grande quantidade de radiação emitida quando a matéria proveniente de uma estrela companheira é espiralada para dentro do buraco negro, aquecendo-se a altas temperaturas. Embora o conceito de buraco negro tenha surgido em bases teóricas, astrônomos têm identificado inúmeros candidatos a buracos negros estelares e também indícios da existência de buracos negros super maciços no centro de galáxias maciças. Há indícios de que no centro da própria Via Láctea, nas vizinhanças de Sagitário A, deve haver um buraco negro com mais de 2 milhões de massas solares. Um buraco negro forma-se quando uma estrela super maciça fica sem combustível, o que faz seu núcleo diminuir até ficar reduzido a uma fração de seu tamanho original. Quando isso acontece, a gravidade produzida por ela sai do controlo e começa a sugar tudo o que encontra. Ela começa a sugar a massa da estrela, fazendo isso tão rápido que se engasga e expelie enormes torrentes de energia. Ela é tão forte que fura a estrela e a lança mais actos de energia. A gravidade não suporta essa energia e a estrela finalmente explode, esta explosão é chamada de super nova. Em apenas um segundo a explosão é capaz de gerar 100 vezes mais energia que o nosso sol produzirá em toda sua existência. O que resta no centro é o buraco negro. Esta explosão também é conhecida como erupção de raios gama ou explosão de raios gama. A maioria das estrelas de classe W ou, em português, estrelas Wolf-Rayet, morrem nestas explosões mortais que teriam o efeito de 100 mil vezes o arsenal atômico de todo o mundo. Um buraco negro, fisicamente, é um lugar de onde nem mesmo a luz pode escapar. Uma descrição matemática precisa dele é dada pelo espaço-tempo assintoticamente pleno. A fronteira de um buraco negro é chamado de horizonte do evento. Hsuan e Hsuan e Hsuan em 1983 formularam que uma superfície dentro de uma armadilha pode ser formada desde que uma quantidade suficiente de massa esteja confinada em um espaço suficientemente pequeno. Segue-se então dos teoremas de relatividade geral, que uma singularidade do espaço-tempo deve surgir. A partir destas grandes descobertas seguiram-se várias conclusões importantes como a solução da equação de Max Wellenstein independente do tempo, mostrando que buracos negros podem ser descritos por três simples parâmetros, massa, carga e momento angular. Além disso, foi mostrado que a energia pode ser extraída de buracos negros estacionários que estão girando ou carregados. Foi, porém, a descoberta de uma analogia matemática entre buracos negros e a termodinâmica ordinária o maior avanço destas investigações. Nesta analogia a massa faz o papel de energia e, gravidade da superfície do buraco negro faz o papel da temperatura e a área do horizonte, da entropia. A analogia entre buracos negros e termodinâmica pode ser estendida além do formal, similaridade matemática pode ser encontrada no facto de que quantidades de pares de análogos são de facto fisicamente análogos. De acordo com a teoria da relatividade geral a massa total do buraco negro tem a mesma quantidade de sua energia total. Música 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 Música